Olá pessoal, eu sou o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 20 de março de 2020. O intuito desse vídeo é atender a disciplina de redes 1 do curso Tecnologia em Sistemas para a Internet, UTFPR, Campus Guarapuava, Paraná. Nesse vídeo a gente continua a parte 2 da análise do quadro Ethernet. Estávamos analisando o campo tipo e tamanho. Descendo aqui, esse campo tipo e tamanho tem 2 bytes. Se ele for um valor em decimal abaixo ou igual a 1.500 bytes, ele representa o tamanho da carga útil que está sendo carregada dentro do quadro. Se tiver um valor maior ou igual a 1.536, ele representa o tipo de informação que está sendo carregado na camada superior. Por isso que a gente veio aqui no site da IANA. A primeira vez que a gente está vendo aqui a IANA, Internet Aside Numbers Autority, ou seja, autoridades sobre números atribuídos na internet. A IANA é responsável por distribuir endereços IPs, domínios pela internet, e também definir os códigos que são padrões dos protocolos utilizados na internet. Aqui a gente está vendo o protocolo IP, Internet Protocol, ele é representado pelo número 0800, que é 2048 em decimal, ou seja, 2048 é maior que 1.536, conforme definido aqui no campo tipo tamanho. Não é usual o quadro Ethernet carregar a informação de tamanho, quando vocês estiverem aí capturando quadros de rede, vocês vão ver que este campo aqui é mais utilizado como tipo, que é o nosso caso aqui, quando a gente capturou o quadro Ethernet, o campo tipo aqui o nosso está como desconhecido, esse campo é desconhecido porque fui eu que coloquei lá no script a informação, tudo em binário 1, ou seja, em hexadecimal f, dizendo que não tem definição de que camada está a carga útil. Voltando aqui, então, nós temos o campo length ou type, são 2 bytes, no nosso caso é tudo bit 1, mas se eu quiser usar o 0800, ou seja, que é 2048 em decimal, eu consigo representar aqui que o protocolo IP está na camada superior, ou seja, que conforme o meu open board, aqui seria um datagrama IP. Então, seria como se a gente tivesse essa carga útil aqui, nossa, fosse um datagrama IP. Certo? Beleza. Bom, para mostrar, dá para demonstrar isso na prática, ele pode usar, tem um programinha aqui instalado sem IP, mas para isso vamos precisar endereçar os dispositivos. Vou fazer o seguinte, eu vou endereçar aqui estação 1 e estação 2, mas vou endereçá-las na camada de rede. Então, ifconfig, na ITH0 eu vou colocar um endereço IP que é 192.168.0.1, up. Vou colocar um endereço IP na camada de rede, não tinha IP na camada de rede, não tinha endereçamento na camada de rede, estou fazendo agora. Opa! 192.168.0.2, up. A partir deste momento aqui eu já tenho, além da minha camada física, camada em laço, e quando eu coloquei o endereço IP eu tenho a minha camada de rede trabalhando também. Então, essas três camadas aqui já estão funcionais. Entre a minha estação 1 e a minha estação 2. Vou capturar aqui o que aparece na estação 2, para a gente verificar o conteúdo. E aqui eu tenho um comandinho sendip, que eu posso mandar uma informação qualquer ali para o destino, mandando apenas um datagrama IP. O legal do comandinho sendip é que ele formata um datagrama IP e envia diretamente pela rede. Ele não necessita de resposta da outra máquina, ele apenas fabrica um datagrama IP e manda na rede. Então, isso é útil para a gente poder inspecionar o protocolo. Sendip, tenho que colocar o endereço IP de destino. Se eu não me engano, tenho que colocar aqui que o "-p é IPv4", dizer qual que é o protocolo. Vamos ver se estou certo. Internet source, tenho que colocar o endereço IP de origem, para saber de onde ele está vindo, 192.6801. E o destination dá para colocar direto, 192.168.0.2. Isso aqui vai fazer mandar um pacote IP diretamente para outra máquina. Vamos ver aqui como ficou no Wireshark. Está aqui, esse foi o que eu gerei. Destination é a máquina 2, source é a máquina 1. Agora o tipo, nós temos o tipo IPv4. Então, aqui a gente tem o 0x0800 em hexadecimal, que diz para mim que este aqui é o protocolo IPv4. IPv4, Internet Protocol Version 4, está encapsulado dentro de um quadro de internet. Então, no meu desenho aqui, eu tenho o IP, um datagrama IP encapsulado dentro de um quadro. No Wireshark, eu tenho um datagrama IP encapsulado dentro de um quadro de internet, certo? Beleza. Acho que aqui quase encerrando, nós temos o último, nós temos o último parte aqui, que é o frame check sequence, fcs, fcs, são 4 bytes. 4 bytes, 8 vezes 4 é igual a 32 bits. O algoritmo usado aqui para o frame check sequence, que é um check sum, uma soma de verificação do 4, 4, ele é aplicado em todo o quadro ali, desde o endereço de destino até o último preenchimento aqui da carga útil. Então, a minha carga útil pode ter de 46 bytes até 1.500 bytes. Isso aqui é informação adicional, eu não posso ignorar no momento, não preciso me preocupar. Até porque o intuito nosso é tratar com o básico aqui de redes, e depois, se vocês tiverem interesse em avançar no assunto, vocês podem ver aqui como funcionam os jumbogramas ou fazer tagging futuramente, e podem estudar outras sessões e outros documentos padrões aí em cima do quadro de internet. Mas o quadro de internet convencional nosso aqui, o padrão, ele tem o tamanho mínimo de 46 bytes na carga útil até 1.500 bytes. Essa alimentação aqui de, voltando um pouquinho antes aqui, perdão, deixando o frame check sequence um pouquinho depois, isso aqui é chamado de Maximum Transfer Unit, 1.500 bytes. É o tamanho máximo de transferência da unidade máxima de transferência que eu posso fazer aqui. Então, o tamanho máximo da carga útil do meu quadro é 1.500 bytes, tem essa limitação. Então, lá na camada de cima, o datagrama IP tem que saber como trabalhar nessa limitação. Isso aqui é limitado ali já pela, já na comunicação com a placa de rede que vai enviar essas informações para o meio físico. Certo? Então, cada quadro pode ter no máximo 1.500 bytes. O frame check sequence, contém 4 bytes, ou seja, é 32 bits CRC32. Então, depois, eu vou indicar aqui para vocês outro vídeo que eu gravei recentemente. Acho que eu errei aqui o meu youtube.com. Tá certo, tá. Então, aqui é um vídeo que eu gravei recentemente sobre checksum para a disciplina de criptografia. Acho que é este daqui, vamos ver. Não. Não. É este daqui. Neste vídeo aqui, eu tenho uma explicação mais detalhada do CRC32. Se vocês quiserem ver como ele funciona, eu faço até um passo a passo aqui, descrevendo a funcionalidade do checksum. Inclusive, eu até abro o padrão aqui, Ethernet também, lá para mostrar qual que é o polinome gerador para fazer essa soma de verificação. Que eu, se eu não me engano, tenho aqui também. Tem, ó. Como funciona o frame check sequence. O pessoal, olha só, ele pega o campo de destino, origem, tipo, tamanho, até incluindo o padding. Então, este é o frame check sequence, é um checksum de todo o quadro Ethernet. Uma última informação, antes de encerrar o vídeo. Acho que tem alguma última informação antes de encerrar o vídeo, que é interessante a gente saber aqui. Tem mais esta informação aqui, mas só mais uma informação sobre o frame check sequence. Quando um quadro chega no destino, esse frame check sequence, ele não bate, o quadro é descartado. Quando ele bate, quando a informação é verificada com sucesso, ele já joga para a camada de cima ali. E como o Wireshark e o TCP dump, ele já captura o que vem, o que é fornecido pela placa de rede. Então, aqui ele não mostra o frame check sequence para nós. A gente não tem essa informação fornecida pelo Wireshark. Certo? Então, por isso que para nós ali, a placa de rede, ela omita essa informação. Ela não deixaria chegar para nós ali no Wireshark um quadro, um quadro que foi descartado. Certo? Última informação, aqui eu tenho o LSB e o MSB. O Ethernet é um pouco estranho para transmitir os dados na rede. Ele manda o primeiro byte no modo... No formato de bytes, ele manda no formato Big Engine. Então, ele manda o primeiro byte antes até o último byte do frame check sequence. Então, ele vai mandando aqui os octetos transmitidos de cima para baixo. Agora, cada byte individual, ele transforma em 8 bits. Então, a visualização é em 8 bits. Cada byte individual, ele é enviado primeiro o bit menos significativo e por último o mais significativo. Ou seja, ele envia da direita para a esquerda. Ele é Little Engine. Então, em resumo, o Ethernet, como na transmissão de bytes, ele é Big Engine. E na transmissão de bits, na transmissão de 8 bits a cada byte, em transmissão de bits, ele é Little Engine. Só por curiosidade, assim, para nós não tem muita utilidade aqui para frente. É importante saber como as estações se comunicam utilizando o quadro Ethernet. E vai ser o necessário aí para nós podermos trabalhar nos próximos vídeos. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Tchau.